Primeiro exemplo, aqui, novamente a veja peças pretas, o jogo aqui em andamento, ok? Vamos ver o que aconteceria, olha aqui um erro talvez normal entre jogadores novatos, vamos lá, veja a peça preta, forçou aqui, forçou em C8, agora é o erro, a peça branca joga em B8, olha aqui, porque isso é o erro, dá uma olhadinha, você viu aquela peça branca ali, em F1, e todo esse disco aqui preto, olha só o que acontece, a peça preta joga aqui em E8, forçando, porque está atacando, se a peça branca não jogar aqui, a peça preta pega o canto em A8, porém podia até deixar, né? Mas, para se ver de exemplo, vamos aqui ver o que aconteceria, forçou a peça branca a criar um monte de discos externos, se fechou naquele português claro, né? Olha só o que acontece, olha como o jogo ficou, estava até bom com as peças brancas, mas olha como o jogo ficou, agora veio das peças pretas. Vamos lá, mantendo a mobilidade, a peça branca joga aqui, em G6, G4 aqui, peça preta joga aqui em G5, peça branca, já matei o controle do jogo, pode jogar ali naquela região, peça preta, G3, G6, é H6, a peça branca, agora olha que jogada aqui, é uma jogadinha conhecida, para fazer o oponente se fechar, você força ele aqui, porque jogando aqui a branca, se fecharia, peça preta, branca para fugir disso, e a jogada é C1, então peça preta pega, H7, fiz as peças brancas, entregando o canto, para tentar não se fechar, nesse caso, vou virar a peça preta, joga em G7, por quê? Porque a peça branca jogando aqui em H8, a peça preta jogaria em G8, e pegaria o canto em A8, uma vez das peças brancas, agora a hora de construir uma jogada, a peça preta, para pegar o canto, E1, peça preta joga em E1, peça branca, em D1 e D2, Olha só, está vendo como o jogo está? O jogo aqui em G2, a peça preta, um simples movimento, uma simples jogada, pode acabar com o movimento todo, o jogo estava equilibrado, para a peça branca, estava até em uma certa vantagem, por causa de um movimento errado, que se prejudicou, esse nem outro vídeo, que o canto pode não ser a melhor coisa do jogo, a branca pega o canto aqui, apesar que não tinha lá tanta opção, peças pretas, peças pretas, você joga aqui em A5, e das peças brancas, vamos ver o que acontece, o jogo não está perfeito mas só para ensinar o macete já está longo a peça branca vai passar daqui a pouco a peça preta joga aqui em H2 e a peça branca é obrigada a jogar aqui se condenando a peça branca vai passar podem ver ok joga em B2 a peça preta pega o canto em H1 passa mais uma vez a peça branca e a peça preta joga em B1 finalizando a partida certo? 7,8,9 40,24 para a peça preta bom espero ter ajudado mais um pouco a compreensão do que é tesouro e do que são essas jogadas e até a próxima vale não 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 não